Oi gente, tudo bem? Então, nós já montamos a caixinha, já mostrei pra vocês como é que monta ela. Agora eu vou colocar aqui nessa caixa a logo da loja, tá bom? Que eu vou entregar com a logo da loja. Eu não vou apagar aqui, eu só vou acrescentar a logo aqui nessa parte aqui do meio da caixinha. Na verdade, eu vou fazer agora com vocês pra ver se fica bom. Vamos lá. Eu já tenho a logo, né? Deixa eu só procurar a imagem dela aqui. Ah, tá aqui, volta. Aqui, na minha galeria, é essa daqui a logo. Eu vou tirar essa parte aqui, que eu não quero. Deixa eu ver aqui, como é que fica. Não, eu vou mudar aqui. Não é essa logo aqui que eu quero. Eu quero a limpa. Até poderia ser aquela dali. Mas eu quero a limpa, porque depois eu acrescento o Instagram de outra forma. Cadê? Aqui. Aí, ela tá aqui, eu vou dar um corte aqui. Ok. Deixa eu botar isso aqui. Dá ok. Então, opa. Tá uma bordinha preta, eu vou tirar aqui. Então, pronto. Aí, aqui ela tá em PNG. Tá branca, né? Eu vou botar em PNG, que o fundo da caixa já é branco. Já vai ser branco. Então, agora eu vou... É... Eu acho que eu vou colocar aqui. Vou apagar e colocar aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu só fazer um teste aqui. Porque senão vai ficar muita informação na tampa. É, eu acho que fica muita informação na tampa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui. Vou clicar aqui na caixa. Eu vou aqui em apagar. Pego a minha borracha. Eu vou dar uma aumentada nela. E vou apagar aqui. Eu vou apagar. Porque eu vou botar aqui a logo da loja. Que eu acho que vai ficar mais interessante. Aí, aqui, eu vou botar essa caixa em PNG. Ok. Aí, agora eu vou colocar a logo aqui. Vou diminuir um pouco. Centralizar ela aqui dentro. Ok. Aqui eu não vou tirar. Que é do Atelier Dalmeida. Que é a minha marca, né? Que é a minha logo. Eu não vou tirar. Eu vou deixar ela aí mesmo. Aí, a tampa aqui. Eu vou colocar ela branca mesmo. Não vou mudar o fundo. Poderia mudar se eu quisesse, tá? Mas, eu não quero mudar. Vou deixar branquinha. Que eu acho que é meio bonitinha. Se eu fosse mudar, eu poderia usar essa opção aqui. Um fundo transparente. Digamos que eu queira... Se eu quisesse mais colorido. Só que esse colorido não vai combinar com... Com o fundo da logo, né? Mas, se eu quisesse pôr aquele fundo ali da tampa colorido. Eu já tenho vários papéis salvos aqui. Deixa eu ver se eu acho um bonito aqui. Cadê? Cadê? Aqui, digamos que fosse esse. Se eu quisesse pôr esse, né? Eu iria copiar ele aqui. Clico no meio. Aí, eu vou copiar ele aqui. E vou dar um jeito de colocar ele aqui. Pra não ficar emenda na caixa. Aí, você vê certinho. Enviar para trás. Não, não tá. Tá dando emenda ainda. Aí, você clica aqui. Enviar para trás. Clico no molde. Eu vou enviar para frente. Fica mais fácil. Não gostei porque tá dando emenda. Tá vendo? Mas, eu poderia usar. Mas, eu não quero. Eu quero usar o fundo branco mesmo. Essa é uma opção. Caso você queira colocar o fundo ali. Tá bom? Eu quero o branco. Porque? Para sobressair a logo, né? Então, é isso, gente. Aí, a outra parte da caixa que vocês já tem, né? Que eu já mostrei para vocês. É só imprimir a outra parte duas vezes. Quem quiser o molde, já falei. Me manda um e-mail. Deixe nos comentários o seu e-mail. Que eu mando esse molde aqui para vocês. Do jeito que tá aqui. Tá bom? Aliás, eu mando ele com aquele escrito, né? Oba, chegou a minha espada. Aí, você pode mudar aqui. Colocar como você quiser. Eu só tô mostrando para vocês. De um jeito que eu vou fazer para a minha cliente. Tá certo? Eu poderia pegar essa logo. Vou trazer ela para frente. Eu poderia colocar ela aqui no meio. E colocar a minha logo aqui e tudo. Mas, eu acho que ela ficou mais bonita. Ela. Ela dentro. Ela aqui no círculo, né? Acho que aqui ela ficou mais interessante. Ajusta certinho. Não tá torto. Aí. Aí, agora eu vou só imprimir. Eu vou salvar. Aí, eu vou aqui, ó. Aí, aqui a minha impressão. Eu posso só enviar já aqui. Mas, aliás, vou voltar, gente. Porque eu não vou... O fundo lá tá transparente. Eu vou colocar o fundo branco, tá? Aí, agora eu vou salvar. Porque tem gente com dificuldade. Eu salvo na minha galeria. Ou posso mandar direto também para a minha impressora. Tá bom? Aí, eu venho aqui, ó. Vou na minha galeria. Nas fotos. Vou te mostrar como é que eu salto. Aqui, ó. Clico aqui. Aí, aqui eu procuro. Mais. Aqui é a minha impressora. Aí, aqui eu clico nessa roda corredentada aqui, ó. Aí, eu quero só uma cópia. O formato já tá aqui, ó. Que é o tamanho da folha A4. Tá? O formato da minha folha, ó. Essa aqui é o tamanho da folha A4. E aqui, margens, alto, resolução, alto, automático, com cor. Certo? Cor. Se eu quisesse preto e branco, eu mudava ali. Papel. Eu vou botar esse aqui. Epson. Foto. Quality. Jet. Ok? E aí, eu clico aqui. Aí, eu simplesmente mando para a minha impressora. Para imprimir. Tá ok? Então, é assim que eu faço. Na minha impressora, vai direto pelo Wi-Fi. E vai imprimir. Tá bom, gente? Então, é isso. Beijo. E até o próximo vídeo.